Um homem de 40 anos foi baleado na madrugada deste domingo no bairro Esperança, em Ipatinga. Um dos suspeitos do crime é um adolescente de 17 anos que é enteado da vítima. Não é uma questão familiar então, né Gisele? Boa tarde pra você. Boa tarde pra você, Nico. Boa tarde pro pessoal de casa. Foi o que a polícia militar apurou no local deste crime que aconteceu no bairro Esperança, aqui em Ipatinga, neste último domingo. A vítima é um homem de 48 anos, porém, ali no local, inicialmente, ninguém queria falar sobre o assunto e imperou ali a lei do silêncio, né? Só que depois, a mãe de um dos suspeitos que a polícia já havia apurado de que duas pessoas se aproximaram da vítima e um deles efetuou disparos de arma de fogo em direção à vítima que foi baleada, de acordo com informações, no olho. A mãe de um destes suspeitos alegou que, possivelmente, havia uma briga familiar ali entre o adolescente, que é filho dela, e este homem. Porém, os dois suspeitos, tanto este adolescente quanto um outro que estaria com ele na cena do crime, ainda não foram encontrados. O homem, ele foi encaminhado para o hospital Márcio Cunha, daqui de Ipatinga, Nico. É? É pá, problema em família, né? É enteado, padrasto. Nosso Deus, como é que pode? Ah, obrigado, Gisele. Ah, obrigado.